O que é o jogo de simulação? Se você curtiu esses dois jogos, com certeza você vai curtir esse daqui, tá? Aqui você vai ter no mesmo estabelecimento, se você preferir, obviamente, você vai poder colocar um mercadinho e um lan house, né? Tudo ali no mesmo estabelecimento, se você quiser você separa, obviamente, mas inicialmente a gente vai deixar tudo misturado aqui, tá? É um joguinho bem legal aqui, pelo que eu vi de imagens, eu não joguei absolutamente nada, porque eu não consegui acesso antecipado através dos devs desse jogo, Inclusive, quem me deu de presente esse game aqui foi o mano Caio, que é membro aqui do canal há um bom tempo, é um membro que já tá ali nas lives, dando apoio sempre, ele já deu vários presentes aqui pra gente trazer pro canal, então Caio, muito obrigado de coração por todo apoio, mano, como eu sempre falo, obrigado mesmo, tá? Bom, vamos lá, brousada, hoje a gente vai jogar aqui por 30 minutos, um pouco mais, um pouco menos, eu espero que vocês curtam, é meu primeiríssimo contato aqui, então depois que vocês assistirem esse vídeo aqui, me deixem saber nos comentários aí o que é que vocês acharam do game, se gostaram de mais conteúdo dele aqui, belezinha? Bom, dito isso, vamos nessa, novo jogo, partiu. Mas antes, como o jogo tá em acesso antecipado, né, vamos dar uma olhadinha aqui no que virá no game em breve, tá? Tem algumas informações aqui, ó, sistema de conquistas da Steam, né, pra você platinar o jogo e tudo mais, arquivo em nuvem, no caso o seu save não vai ficar salvo na sua máquina, ele vai ficar na nuvem da Steam, o que é muito bom, classificação dos jogadores, isso aqui é muito interessante também, adicionar tarefas aleatórias como ladrões de supermercado e pervertidos de cybercafé ao jogo, ou seja, por enquanto ninguém tá roubando, né, eu acho. Adicionar novos funcionários de segurança, né, pra pegar ladrões e tudo mais, e a gente vai poder jogar alguns joguinhos pra ganhar dinheiro, coisa que geralmente tem todo simuladorzinho. Eu não curto muito esse tipo de mecânica, mas tudo bem. Carrinho, né, que é equipamento de manuseio de lotes, deve ser tipo uma espécie de empilhadeira, eu acho, ou chutando, tá? Pistola de reciclagem, né, quando você tiver uma prateleira que você não quer mais, é pra você não ter que tirar, colocar no inventário, só pra você ali apertar a pistolinha e vender, né? Mais decorações na loja, expandir a principal área urbana, eu não entendi bem isso, por quê? E pra gente comprar nossos próprios imóveis e veículos, então vai ter muita coisa adicionada ainda, tá? Bom, vamos nessa. Bem-vindo ao jogo Internet Café Supermarket Simulator 2024, como controlar WSD, barra de espaço pra pular, mais tutoriais de operação pode ser visualizado no canto superior esquerdo da tela após fechar este painel. Ok, aqui estamos nós, como eu falei, meu primeiríssimo contato com o jogo, vi vídeos, obviamente, né, mas eu não tinha jogado nada. Nossa loja está fechada, 8h58 da manhã, estamos com 2 mil dólares no dia 1, mochila WESC, a gente pode dar um socão, a gente pode agachar, tá, aqui são nossas ferramentas, correr no Shift e fechar o painel no... No Enter, no Backspace, no Tab... Puta, o que é isso ali? Backspace? Shift? Não sei, que botão é aquele não. Ah, tá, ok. No canto direito, né, aliás, no canto inferior esquerdo, temos o nosso nível, nossa vida, fome, sede, aquele foguinho, não sei o que é aquilo, cara. Não sei. Teoria seria... Energia pra tu dormir, mas um foguinho, não sei, será que é nível de... Do quão atraente você está? Será que é isso? No canto superior direito, tem a nossa limpeza ali, que está vermelho, o nível do nosso supermercado e o nível do nosso cybercafé. Ok, nova tarefa. Saia do seu quarto, esta é a sua casa inicial e pode ser usada pra dormir, repor energias e economizar progresso. Deve ser salvar no... É, save progress. É porque salvar ele está... Traduziu ali como economizar. Bom, é uma tradução de IA, provavelmente, tá? Então, mas enfim, já é muita coisa, né, cara? Nem, nem... Tem um monte de empresa que nem isso faz. Então já está bom. Tá, sigam as instruções até ela ter entrada da sua loja. Ok, beleza. Vamos nessa, né? Agora o jogo é modo assim mesmo? Não tem música não, né? Não, tá tudo no máximo ainda, não? Tá tudo no máximo. Ok. É, tem o som dos passos. Eita! Olha, ele chuta! Ih, rapaz. Isso, briguem! Valeu, tio Paulo! Tamo junto! Bora lá! Vamos entrar aqui agora na nossa loja quebra usada. Isso, interruptor de porta de persiana. Ok. Nossa, que legal! Missão cumprida. A loja não recebe manutenção há muito tempo e está cheia de lixo. Pressiona a tecla Tab para abrir o alternador de ferramentas. Tá? Bem, parece que você precisa ir à loja de conveniência para comprar algumas ferramentas úteis para limpeza. Vai até a loja de conveniência de acordo com as instruções. Tá, vamos nessa, né? Aí. Loja de conveniência. Oi, Vandinha! Bora ver. Lata de lixo, tem que comprar. Compre uma vassoura para limpar, uma lata de lixo e cinco sacos de lixo. Tá. Lata de lixo. Uma vassoura. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tá. Para comer aqui com ela também, né? Nossa, lembrei da... Quem lembra aí do simuladorzinho de padaria que eu já trouxe, hein? É Bakery Shopping. Simulator, eu acho, né? Muito bom. Aqui tem o Jamela. Foi aí que surgiu o Jamela, cara. Tá, vamos lá, brosada. Beleza. Missão cumprida para esse unitábil. Pega a lixeira. Lata de lixo. Tá, pega tudo aí. Pega tudo. O povo é meio porco, hein? Beleza. Um saco de lixo já foi, tá? Interessante, né? Esse sisteminha de saco de lixo. Legal. Nos outros a gente não tem isso, né? Aliás, tem o... Por exemplo, no simulador de estacionamento que eu trouxe aí nos últimos dias. Recomendo que você assista, é muito bom. Lá tem esse sisteminha do saco cair no chão também, né? Mas você não tem que, de fato, comprar o saco de lixo, né? Que é interessante. Aquele gasto, né? Faz sentido, né, cara? Vamos remover logo tudo aqui. Aí a gente já joga o saco de lixo tudo de uma vez. Vamos lá. Ok. Acho que tá tudo lipídio, né? Agora vá pra seu computador. Calma lá. E esse aqui a gente joga onde, campeão? Aqui, será? Deitar. Deitar é ótimo. Vem cá. Dá licença, tio Paulo. Beleza. Vamos jogar mais esse aqui agora. Ó, a gente já tá no nível 3, hein? Aí sim. Pega só mais esse. Toperson. Beleza. Mas por que que ali tá nível 3 e tem um número 2 ali? Será que é a habilidade que a gente tem? Bom, acho que ele vai falar daqui a pouco, né? Missão cumprida. Abre o navegador da web, mercado e ebay. E compre seu primeiro conjunto de equipamento informático para cybercafé. Ok. Bem-vindo. Ubus. A marca do notebook. Ah, o doguinho, cara. Que bonitinho. Tá, abre o navegador. Mercado e abeis. Compre um monitor, um teclado. Tá. A gente começa com 2 mil, né? Então, será que já vale comprar a de duas? Acho que não, né, mano? De duas estrelas, ó. Não, vamos com calma que a gente tem que comprar a prateleira ainda pro mercado, tá ligado? Então, compra uma mesa. Deixa eu ver. Cadeira, cadeira. Tem uma cadeira. Comprou uma cadeira. Vai ter que ser essa de plástico mesmo. De prástico. É... Computador. Ah, tem que ser tudo mais barato, cara. Não tem o que fazer, tá? Computador antigo. Monitor. Monitor antigo. De tubo, fi. Tá. Monitor, teclado e mouse. Teclado. Não precisa nem olhar qual que é. Só pegar dos mais baratos que tem. Mesa e cadeira. Pronto. Foi tudo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo. Ordem de compra. Perdeu de realizado. Com sucesso, aguardando a entrega. Vamos nessa. O moço vai trazer aqui, tá? Bora ver, bora ver. Amanhã também vai pra briga. Toma. Toma. Eita! Desculpa, moço. Eu tava testando as mecânicas. Não façam isso em casa, nem na rua, nem em lugar nenhum, tá, gente? Tá, deixa eu botar ali. Calma. Vamos pregar primeiro a mesa. Ah, eu não consigo ver não o que que é antes. Tá, a mesa tá na mão. Bom, é... Eu vou colocar a lan house pro lado de cá, tá? Aí. É... Deixa eu colocar as outras coisas primeiro. O mousezinho tá na mão. Aí, ó. Bota aqui assim. Tchunha. Beleza. O que que é isso aqui? Um gabinete. Nossa, novinho, cara. Olha isso. Isso aqui, com certeza, roda Ghost of Tsushima no máximo. Em 4K. Certeza. Ó, a tecladinha do branco ainda também, ó. Branco é um daqueles amarelos, né? Bota aqui o tecladinho. Deixa eu... Aí, ó. Boa. Ó, pressionou em mais. Vê o monitor. Monitor aí daqueles flats, né? Claro, com certeza. Aí. Beleza. E falta só a cadeirinha. Aí, ó. Legal e bonito. Deixa eu colocar de um jeito aqui pra ver se não vai ficar bugadão o personagem. Beleza. Missão cumprida. Não se esqueça de abrir a loja no seu computador. É assim... É assim que os clientes vêm visitar. O botão abrir está no canto inferior direito da área de trabalho do computador. Aqui, ó. Loja fechada. Beleza. Em operação. Vamos nessa, filha. Vamos nessa. Vem trabalhar. Vem trabalhar aí, brousado. Ganhar dinheiro aqui, fi. Deixa eu dar uma olhada aqui enquanto... Ó, já chegou a primeira cliente. A gente tem que vir aqui, eu acho, no computador. Bora ver se ela vai sentar toda bugada. Ah, até que eu coloquei certinho, ó. Logar, ó. Legal, legal. Tá. Requer aprovação pra iniciar. Vamos nessa, né? Aí, ó. Pronto. Todos os dispositivos online. A gente tá o preço em massa. Aprovação automática. Nossa. Tá. Depois. Agora não, tá? Caixa registradora automática. Quanto custa? 2,4 centos. Da hora, da hora. Tá. Como é que eu fecho isso aqui? Aqui. Preste atenção no consumo do seu corpo e quando estiver com fome, eu sei de vá à loja de conveniência e comprar suplementos alimentares. Se você não rebaixar tempo, você desmaiará e perderá despesas médicas. Valeu, moça. Obrigado, volte sempre, tá? Tá, ok. Nossa barrinha tá tranquila por enquanto. Tá tranquila, tá tranquila. Será que vale já comprar outro? Ó, tem o Paulo aí, ó. Pô, coloquei a cadeira certinha, velho. Olha aí, ó. Que legal. Vamos liberar aqui, rapaz. O maluco passou correndo ali, hein. Aí. Uma hora e meia ele vai usar. Vai usar aí, tio Paulo. Tem que ficar de olho agora no internet café simulator? Tá jogando alguma coisa, hein. Ó o povo correndo. Ih, rapaz. Tá travando o PC, tio Paulo? Ah, eu não vou comprar nada ainda não, tá? Pra usar da comida não, porque eu não vou gastar com isso ainda não, cara. As barrinhas tá tudo quase cheias ali ainda. Oxi. Se bem que se a gente não comprar ele não vai avançar o tutorial, né, cara. Eu acho que não tem ainda a mecânica dos caras saem sem pagar nem nada, eu acho. 21,75. Valeu. Ganhei mais 7 de experiência aí, hein. Pô, acho que compensa botar mais outro PC desse, hein. Vamos comprar mais outro desse? Eu acho que compensa, brousada. Bora lá. Tá chegando a manhãzinha aí já. A gente poderia aumentar o preço um pouquinho, não? Não dá não pra aumentar não? Tá, vamos comprar outro aí. Pega mais uma mesa, uma cadeira, um gabinete. Do mesmo, tá? Pra não gastar muito dinheiro. Teclado, mouse, esto. Aí. 400 conto, tá bom, pô. Tá bom, tá bom. Tamo com mil conto aí pra trabalhar no supermercado, tá? Se você quiser, você foca só em um deles, né? Ó, chegando a encomenda da gente aí. Será que a gente já tem disponível pra gente comprar outras lojas? Que aí, de repente, tu poderia... O que que é aquilo ali? Ah, produtos usados. Eu poderia ter ido lá comprar, né? Ui, nossa, quase. Ih, ela achou ruim que eu dei um socão nela. Com toda razão, né, moça? Mas foi sem querer, tá? Porque o botão... Não ajuda, tá? Deixa eu pegar aqui. Mouse, eu quero a mesa. Obrigado. Ó, essa mesa nós vamos colocar aqui agora. Pra ficar um de costa pro outro. Vamos aproveitar... Aprovar aqui a mulher. Fecha aí. Aí. Vai lá. Pode usar a vontade aí, moça. Pagando bem. Pega o Tecladation. Colocar aqui agora. Tchum. Aí, ó. Legal e bonito. É só pra gente ter uma grana inicial aqui. Pra trabalhar um pouquinho, né? Vamos descobrir quais são... Quais são as despesas que a gente tem, né? Na loja, né? Se tem aluguel, se tem... Energia, essas coisas. Porque a partir daí a gente começa a... A mensurar os gastos, né? O que que a gente pode gastar, o que não pode... Será que tem funcionário já também, cara? Interessante a estratégia desse dev, né? Vou botar desse lado aqui. Muito interessante a estratégia dele. Ele pegou dois jogos que a galera curte, que faz sucesso. Vou botar os dois em um aqui. Vai vender feito água. Bora colocar mais ou menos... Aí, acho que assim tá legal, hein? Será que foi? Acho que foi certo. Beleza. Pegar o dinheiro aqui. Valeu, obrigado. Volto sempre. Aí, já temos dois computadorzinhos aí, hein? Vamos dar uma olhada como é que funciona a questão do supermercado. Olha, apoiadinho na mesa, ó. Ô, louco. Botei a cadeira certinha, ó, cara. Aí, ó. O que que tá fazendo, moço? Poxa, isso é um PUBG, né, não? Ah, o jogo tem que adicionar. Isso aqui é um Counter Strike. Tem que adicionar uns sonzinhos, hein? Valeu, tio Paulo. Obrigadão. Valeu, moço. Tamo junto. 14 e 50. 19 e 30. Ok. É que aprovação... Caraca, até agora vocês estão... Ô, meu filho. Vai lá. Quero dinheiro mesmo. Bora ver aqui. Equipamento de caixa registradora. 550 pila. É bem caro, né? Vai lá, vai lá. Vai pro computador, vai. Prateleiro de supermercado. 240, 450. É melhor a gente formar uma grana pra comprar já dessa maiorzinha. Decoração. Interessante. Tá até baratinho a decoração. Dá bastante estrela, né? Lâmpadas. Interessante. Vaso de planta. Interessante. Parede divisória. Legal pra gente separar, hein? Legal mesmo. Valeu. O pessoal acha que vai começar a reclamar da escuridão, acho. Estão surgindo minha loja, né? Ah, dá pra acender, pô. Atualmente na luz elétrica. Você pode... Ah, legal. Tem uma coisa aqui. Você pode comprar online. Pera aí. Ué, é 24... 10 horas da noite, né? Não tem gente? Poxa, é 24 horas? Não, assim... Eu sei que eu tenho que abrir e fechar a loja, né? Eu acho que é melhor a gente dormir, cara. O que é isso, moço? Tá fazendo aí. Tá jogando, né? Tá, vamos fechar, abrosado. A gente tem que descansar, cara. Pronto. É, tem que esperar eles terminarem agora. Aí não vai vir mais ninguém, ok? Beleza. O povo gosta de usar a internet, viu? Valeu, obrigadão. Bora, teu Paulo, cuida. Ixi, olha a sujeira ali, ó. Valeu, obrigado. Pega aí o saco do lixo. Ó, renda. Tá. Tá meia-noite, ok. Tá, legal, legal. Então tá, vamos voltar pra casa. Achei aqui nossa kamitia. Dorme. Ah, tá. Então tem que esperar ele ficar com sono. A hora... Ah, entendi, entendi. Ok, ok. Interessante. Legal, legal. Quem vai determinar o teu sono é o cansaço. Gostei, gostei. Não é o horário, né? A maioria dos jogos pega o horário e tu te força aí dormir naquele horário. Legal. Tá, já vamos comer. Deixa eu ver. É... Cachorro quente custa 20 dólares. Ele vai saciar 35. Eu preciso de 43. Umidade. É água, no caso. É hidratação, né? E aumenta a vida também. Caraca, o café tira saciedade. Como assim? Croissant, 30... 15 na real. Poxa, compensa isso aqui, ó. Mas ele deixou ser com sede, né, véi? Tá, eu acho que compensa pelo preço. Uma caixa de macarrones. Toma diretamente. E completar com isso aqui. Vou com 83. Tem alguma bebidinha? Não, acho que tá de boa, né? Picolé. Dá 15. Ah, não compensa. Compensa é o café. 15 pila. Compre e coloque nada. Se não inventaram, né? Ok. A mochila. Valeu, Vandinha. Tamo junto. Que hora é essa? 5 e 48 da manhã. Já vamos abrir novamente, brusada. A galera já tá... Já tá correndo aqui. Ó, vamos dar uma olhada. Olha isso. Toma aí o nosso mercadinho aqui. Que ele vai ficar, ó. Mercar e fedinho. Reciclagem de produtos usados. Batei papo. Aí é aqui que provavelmente a gente vai comprar peça de computador e tudo mais. Mas eu acho, né? Ou deveria ter. Mas por que que não tem? Será que o cara não implementou ainda no jogo? Interessante. Ah, já tem uns 17 e 40 de despesa. Interessante. Bom, já vamos liberar aqui. A galera vem que eu preciso ganhar dinheiro, tá? Não tô cansado. Bora ver. Meu comentário é o que a galera acha, né? Reputação do Cyber Café. Seleção de jogos é muito boa. Cobrindo quase todos os gêneros populares. Ruídos e qualidade do ar são problemas e precisam de atenção. A nota mais baixa. Bem até a mediana, a limpeza precisa ser melhorada. Ok. Não chegou ninguém por enquanto. Dá uma olhada em mais coisas aqui. Calculadora terminal. Não faço ideia de pra que que a gente vai usar isso. Os nossos jogos. Ah, essa é uma espécie de Steam, isso? Ué, bora. Tô esperando a máquina jogar. Ah, tá. Eu mesmo ganho. Beleza, né? Ok. Fazer o quê, né? Vai. Trabalha aí, filho. Trabalha aí pra nós, filho. Reprodutor de música memorando. Tá, ok. Não entendi a utilidade disso. Álbum de foto, configurações de computador. Papéis de parede. Vou deixar o dog mesmo, que eu gostei. Se tivesse gatito, botaria o do gatito. Valeu, obrigadão. Valeu, obrigado. Tá, e nossas contas? Elas são pagas onde? Atacado de alimentos no Walmart. Funcionário online. Melhor velocidade de internet. Expansão da loja. Contas. 17 contas de eletricidade. Salário de funcionário. Pode pagar. Dedição automática. Após ativar o condição da sua conta for suficiente pra pagar, a conta fatura no dia será paga automaticamente na liquidição da meia-noite. Eu gosto disso. Quando o valor total das contas não paga CD 20 mil, a loja será fechada permanentemente. Por favor, cuide suas contas diárias imediatamente. Ok. Deixar que tem mais gente aqui não, né? Tem. É filhão. É... Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Volta. Expansão da loja. Vamos ver. Nova área. 800 dólares. Ah, tem bastante espaço aí pra gente expandir, hein? Olha os funcionários, ó. Limpador, caixa, porteiro, porteiro, caixa, caixa, porteiro. Legal, legal. Olha a sujeira que já deixaram os miserentos. Valeu, moço. Obrigadão, viu? Pega aí. Vassoura também. Bora. Ok. Limpeza 100%. Show de bola. 1.200. Vamos ver um estimativo. Eu não sei, cara. Eu acho que eu não vou botar mercado agora não, mano. Porque assim... Só de caixa é 500 conto. Então... Daqui que eu ventei dinheiro pra comprar os produtos. Ó, só de... É que eu não sei o preço dos produtos também, né? Mas, ó... Pô, caramba. Tô esquecendo de aprovar o pedido da galera, pô. Se liga. Ó. É... Equipamento... Ó. 550 só do caixa. Vamos dizer que eu coloco dessa prateleira aqui. 240. Mais 550 dá 790. Eu não sei se eu vou ter dinheiro pros produtos. Deixa eu ver aqui. Tá. 33 dólares. Ok. Ah. Eu não sei, cara. Se é uma boa... Tu... Focar nos dois ao mesmo tempo. O que é que vocês acham? Mais gente? Chegou? Mais gente. Chegou. Vai lá, filhão. Agora é interessante que eu não tô achando onde é que eu posso aumentar o preço. Ah. Tá adequado. Ué, por que que não tá aumentando? Não tá aumentando? Será que eu já posso? Enquanto não tem ninguém. Vai, 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 vai. Ah, Pedro. Não vai, cara. É, eu não entendi. Talvez a loja tenha que estar fechada, né? Ó. Ah. Claro. Não. Quando ele sair, eu consigo aumentar. Dizendo... Então, acho que 18 fica... Fica justo, eu acho. Valeu, obrigado. Já vai a outra lá. Calma, não acerta ainda não, moça. Ah, já não dá mais. Eu acho que tem que fechar a loja primeiro pra mudar, eu acho. É, acho que a gente poderia comprar pelo menos uma lâmpada ali pra onde eles estão, né? Valeu, obrigado, tio Paulo. Pra gente, pelo menos, poder acender a luz ali, cara. Ah, tá caro, mas estão usando. Aí, adequado. Deixa eu dizer... Dezenó... Ah! Não dá pra clicar aqui e mudar, não? Valeu, moça. Obrigadão. Estamos com 1.300. E aí, cara? Eu acho que eu vou comprar um PC melhor. Eu acho que é melhor, hein? Vou colocar... Vou focar... Na gente colocar 4 PCs... Deixa eu ver aqui. Vamos ver o custo disso, né? 4 PCs desse daqui. 2 estrelas. No mínimo. Aí a gente começa a focar no supermercado. Eu acho que fica uma estratégia legal. Beleza. Tá indo mais almoço ali. Eu acho que o... O preço alto deve estar fazendo eles me darem uma nota bem baixa. Não dá pra marcar aqui, não, cara? Sacanede. Valeu. Eu acho que... Que hora é essa? 11 horas? Eu acho que eu vou fechar. Meu cansaço tá na... Um pouco acima da metade. O que é que é a aprovação? Vai lá. Bom, vamos ver os preços aqui, né? Ah, 180. Vou colocar no carrinho primeiro. E a gente só compra se der. Se o dinheiro der, né? Cadeira. As cadeiras velhas de pingos. Salvando o jogo, ok? Despesa 67,40. De quê? Tem energia de tudo isso? Espera. Valeu, valeu. Obrigadão. Sacadeira foi. Computador. Aqui ela gera duas estrelas, né? Ah, esse aqui a gente não pode comprar ainda, tá? Desbloqueado no internet café nível 4. Então tem que ser um desse mesmo. Monitor. Dá pra pegar o de duas estrelas. Ó, tem o 16 por 9 também. Ah, mas não dá pra comprar esse. Ok. Teclado, duas estrelas. E o mouse, duas estrelas. Quanto tá custando tudo? 1.156. Pô, dá pra comprar, hein? Comprei. Quero nem saber, Bronsada. Quero nem saber. Deixa o maluco chegar aí. Vou colocar aqui, ó. Aí dá pra... Não, espera aí. Mas aí... É, eu acho que a gente pode colocar até 6, ó. Coloca 3 aqui, 3 aqui. E comprar expansão pro supermercado. Acho que fica legal. Ó, a mesa mais boladinha, pô. Legal, legal. Aí, ó. Coloca ela aqui. Ela é até maiorzinha, ó. Da hora, da hora. Vou pegar mais aqui agora. Vamos lá. Agora eu tô curioso pra saber se o preço da hora disso aqui ele vai ajustar automaticamente. Vamos ver. Ou se sou eu que tenho que ajustar. Vamos botar a cadeira. Essa cadeira é a graça, cara. Ah, ficou muito justo. Tá sim, ó. Eu acho que tá legal. Beleza. Vamos lá, mais um gabinete de 1.900 bot-força. Vamos botar aqui assim, pra dar um pouco de privacidade, pro cara do lado não ficar abisoiando. O que que o outro tá fazendo? Quem já usou o longhouse sabe como é. Shotmaster é a marca do teclado ou do mouse, ó. Legal. Vou pegar aqui agora. Monitorzinho. Aí sim, hein. Será que a gente consegue comprar mais jogos? Aí, fi. Bão demais, ó. Cê é louco, fi. Como é que estamos de cansar? 50%. 50%. Será que eu consigo dormir já? 5 da manhã. Já amanheceu. Vamos ver se a gente consegue dormir, vai. Vamos ver se agora ele deixa dormir. Ué. Tá bom, né? Então, tá. Vamos lá, só bater um rango. Ainda tem uns 200 e 60. Tinha até esquecido, cara. Gastei a grana, nem me liguei na comida, né? Tô curioso pra ver quanto que é o custo de... Você parar no hospital. Vamos lá. Bater um ranguinho aqui com a moça. Café. Café, às vezes, aumenta quanto? 45. Ou seja, eu já nem preciso... Eu acho que não preciso. Eu vou só tomar um café, às vezes. Mas aí, a gente, de saciedade, a gente vai ficar com 63. Então, a gente precisa de 37. Pra completar. Deixa eu ver algo que dê 30... Aqui. Eu acho que o cachorro quente é... É bom, hein? Adicione isso aqui. Come esse. Beleza. Come esse. Aí. É. Mais ou menos. Tá bom. Tá bom. Valeu, Wandinha. Tamo junto. Vamos lá, brosada. Mais um dia de trabalho. Partiu. Já vamos abrir aqui, ó. Vamos lá. Não, 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 não. Vamos ajustar os preços. Caro, adequado. Não consigo clicar aqui, não, cara. Puts. 19 conto, tá bom. Ainda tá caro, né? 18. Ah, deixa 19 mesmo. Deixa o valorzinho arredondado. Ele não arredonda mais. Tá bom. Arrafiar aí. Olha só. Diferença. Pode tá 25 nesse aqui. Não, 20... Aí. 24, 64. Tá, deixa eu mandar o homem usar lá. Quando ele sair, teu Paulo, aí é que eu ajusto de novo. Beleza, teu Paulo já foi. Bora lá. Vamos ver se a gente consegue ajustar agora. É bom deixar tudo no adequado, né? 18, 79, 18, 83. Ah, aqui você consegue, ó. Se a loja estiver fechada, né? Você consegue dar um ajuste adequado, caro. Pronto. Deixa tudo aí no limite, aí. Tá bom. Venham, venham pro mini, mini, mais ou menos, mercado e fedinho. Olha, teu Paulo ficou bem sentadinho, ó. Só a mão dele que não tá muito legal. Boa. Aí sim, hein. Entender a moça aqui. Valeu, moça. Brigadão. Tamo junto. Aí, já tamo com 253, brousada. Cara, tem que ficar esperto, porque... Se tu, sei lá, se tu perder tempo, tu não abrir a loja por um tempo X mínimo aí no dia, tu não vai conseguir nem a grana de pagar as despesas. Então, tem que ficar esperto. Beleza. Como é que tá? 100% aí. Show. Então, tu não pode vacilar, não, cara. De, ah, distrair aí. Ah, vou fazer tal coisa. Não, senão o tempo passa e tu não arrecadou o dinheiro da... De manter a loja de pé, né? Energia e tudo mais, né? Vou ocupar esse Max Payne um pouquinho. Valeu, brigadão. 28,19. Já estamos com 306. A gente tem que farmar um pouco aqui pra chegar em mais uns... Sei lá, 1.500, mais ou menos. Pra gente poder comprar outro computador desse aqui. Esse mais boladinho. Compensa, hein? Olha a diferença. 18,80 pra 25, é? Como é que tava? É, 18,80 pra 24,63. Isso aí é louco. Olha a diferença, cara. Isso, não aprovo, não. Os clientes, não, cai. Aprova, não. Olha lá, olha lá. Relaxadinho na cadeira, ó. Agora tô afim de relaxar. É que dá uma farmadinha. O dia passa bem rápido, cara. 36,94. Interessante, interessante. Deixa o maluco vir aqui mais uma vez. Moço também. Tô com 61 aí de cansaço. Tá de boa. Vai filhão, vai filhão, vai filhão. Obrigadão. Agora é só esperar. O dinheiro aqui. Vou dar uma farmadinha em off. E eu volto, talvez, Brousada, no próximo episódio. Se tiver. Então me deixem saber nos comentários aí o que é que vocês acharam do game. E se gostariam de mais conteúdo dele aqui no canal. Talvez uma minissérie ou uma série completa. O que é que vocês acham? Deixa o feedback aí. Curta, comenta e compartilha. Que isso ajuda demais. E muito obrigado, coração, pra você que assistiu do começo ao fim. Sem pular nada. Você fortalece demais. E, Caiozão, muito obrigado mais uma vez, mano. Tamo junto. Valeu, Brousada. Até a próxima. Fui.